Fala Stianax, tranquilo meu? Tô te mandando um vídeo pra te dar um update aí da situação do seu violão Então abaixei as cordas aqui, como você pode ver Abaixei sem mexer no cavalete, tá? Ainda tem essa opção se você achar que tem que baixar mais Mas aí já tem que comer madeira Então tá no limite do cavalete Dei uma acertada aqui no nut também Na altura e ficou dessa forma a ação Não sei se dá pra você ver Mas ele ficou mais baixo sim Daqui a pouco ele pega a afinação, fique tranquilo Com relação a retirada, cara Amanhã eu só vou estar aqui na parte da tarde Porque eu tenho evento de manhã no sábado Então a gente tem que ir se falando pra marcar isso, tá bom? Então se cuida aí e abraço E aí